Seis e oito da manhã, gente, estou chegando em casa Aí evita mostrar onde você mora a rua da sua casa Sim, gente, vocês têm razão, mas tem hora que passa Outra coisa, existe polícia, é para isso Para nos defender também, caso alguma coisa aconteça Olha lá, olha o bagunça que ele faz no tapete, gente Por isso que fica sem tapete, está vendo? Paz Os galera ali, gente, está no vizinho Está dando para você escutar daí, gente Enfim, é isso aí, gente Comprei algumas coisinhas Que eu vou mostrar para vocês agora Deixem o like também no vídeo E se inscreve no canal, gente Obrigada pela companhia e pela paciência de vocês, tá? Deixe o like no vídeo Está cantando, peraí Gosto de ouvir ele cantar Pronto Agora pronto Agora posso ir lá e mostrar as coisas Adoro escutar ele cantando, gente Bom, vamos então para isso aqui Deixa eu ver se eu diminuir aqui Aqui dá para vocês verem Gente, olha só Vocês viram o que aconteceu com o outro negócio da porta, né? E aí o cachorro estragou, né, gente? Aí ontem eu fui lá novamente E peguei esse aqui, ó Que é um pouco maior do que o outro Só que para mim no dia A moça tinha falado que aquele lá era universal, né? Aí Ainda tinha esse aqui lá que era maior Mas está... Gente, o vendedor às vezes nem sabe o que está falando E aí peguei esse aqui, ó R$13,99 Lá no Shopping de Economia Lá do centro da cidade, gente, ó Deu para ver aí? R$13,99 E aí depois dou uma disfarçada E coloco ali O cachorro destruiu aquele, gente Só no primeiro dia Depois eu coloquei lá novamente Debaixo da porta E está lá até hoje Do mesmo jeito que eu deixei Né? E aí depois, então, vou colocar esse aqui lá Porque esse aqui é muito importante Ali embaixo da porta, viu, gente? E é maior, ó Vai dar certinho Até mostrei para vocês lá nos shorts, né? Do YouTube Vai dar certinho esse aqui, gente Vou começar, então Esse aqui vou deixar por último Que é uma coisa que eu queria muito Já faz muito tempo Ah, gente, isso aqui, ó Ah, olha isso aqui, gente Que eu comprei também Comprei um paninho de prato E esse aqui não é nem para guardar Esse aqui é para usar no dia a dia mesmo Da vaquinha Espera aí que eu vou colocar a imagem aqui melhor Aí Aí comprei aqui, ó O que tinha imagem da vaquinha Para usar no dia a dia mesmo, gente? Sem guardar Porque às vezes a gente compra alguns E fica com dózinha, né? Vou colocar aqui E fica com dó de usar Né, gente? Mas esse aqui eu comprei para usar Assim mesmo, ó Cinco reais As coisinhas encareceram tanto, né, gente? Tudo, né? E aí até o Marmitex que eu peço Às vezes Esses dias eu fui pedir E era vinte reais fazia para mim, né? Agora fez por vinte e dois Subiu dois reais Tudo subiu, gente Não esquece de deixar o like nesse vídeo, não Deixa o like nesse vídeo Criaturas de Deus Para mortos de Deus Aí, gente, olha só Esse aqui eu nem ia comprar, não Mas aí eu passei lá E achei tão bonitinho esse aqui Que eu, ó Comprei É um tapete, gente É um cachepô Olha que lindo Gente, o material eu queria resistente mesmo Ó, dá para vocês ver que é bem resistente Tá vendo? Por causa do cachorro, né? Parece ser um trem diferente aqui, gente Ó Bom para lavar, né, gente? E aí eu queria para colocar no quintal Porque depois que pintou ali também Fica sujando muito ali, gente Onde está pintado, sabe? E aí tem que jogar uma água no quintal também Para dar uma aliviada Ó, por baixo ele é emborrachado Esse aqui eu paguei 30 reais Ó o preço dele aqui Emborrachado, gente Olha que lindo Tudo lá no Shopping de Economia Essas três coisas que eu estou mostrando para vocês Não, quatro coisas Tem uma ali ainda para mostrar Gostei bastante Ai, principalmente aqui também Olha que lindinho Esse sapatênis aqui É um sapatênis mesmo, não é? Vocês gostaram, gente? Gostaram Que eu amei Olha o avião passando O bagulho do avião Ele é bem grosso Bem rude, gente Tem que ser desse jeito mesmo Gostei muito, muito mesmo De verdade, gente Ai, nem tinha intenção de comprar esse Mas depois comprei Aí no dia que eu fui lá Comprar aquele negócio ali, ó Para a porta, né? De tampar embaixo da porta Eu tinha visto isso aqui E aí eu pensei Ah, não vou comprar não Mas aí Eu pensei assim Não, vou comprar sim E aí fui lá e comprei Gente, ó Uma capa para o tanquinho Tá vendo? Quarenta reais custou a capa para o tanquinho, ó Quando eu morava na outra casa, gente Eu tinha uma capa para tanquinho, né? Aí Só que eu tinha um pouco de medo, gente Porque lá tinha bastante escorpião, sabe? E aí toda vez eu ficava chacoalhando a capa Antes de eu abrir Por conta dos escorpiões Peguei um super trauma, gente Qualquer negocinho amarelo de longe Eu fico já pensando se não é escorpião Já meu coração já dispara E já começo Pirei com esse negócio de escorpião Porque naquela casa bonita que eu morava Quando eu comecei aí o canal Lá tinha muitos escorpiões, né? Mas aí agora aqui nessa daqui Graças a Deus não tem isso Vi escorpião aqui só uma vez, né? Quando mudava eu vivia ali na rua também Mas assim, aqui em casa vi só um Do preto, né? Nem era do amarelo também E aí, gente Vou comprar essa capa para colocar no tanquinho Pode ser, gente Infelizmente Que o cachorro estrague ela, né? Assim como fez com o negócio ali da porta Que vocês lembram que ele estragou, né? E eu falei, eu comprei outro Mas aí, gente Eu quero bastante Porque o tanquinho está bem desgastado Mesmo que eu pintei ele daquela vez Mas ele está bem desgastado, né? Então eu vou comprar a capa E ele é muito bom Não tem nem por que eu me desfazer do tanquinho Não faz sentido eu me desfazer De uma coisa que está funcionando perfeitamente, né, gente? Então fui lá e comprei essa capa aqui Que é de tamanho único Olha Por R$40,00 Lá no Shopping da Economia do centro da cidade, gente E aí, gente No dia Sabe aquele dia do feriado? Que eu fui lá no centro da cidade Estava tendo lá o Corpus Christi É Corpus Christi, né, gente? Acho que é mesmo, né? No dia do feriado Aí eu passei em uma loja E vi isso aqui, né? Que aí eu pensei assim Nossa, que linda Vou voltar aqui depois Para comprar isso aqui Dito e feito, gente Aí eu esperei eu ter um motivo Para eu ir lá no centro da cidade Como ontem eu tinha que ir lá Para poder Para poder Fazer a minha depilação a laser Aí eu aproveitei e fui lá E já comprei isso aqui Porque eu queria bastante, gente Lá numa loja que chama Life Cristal, ó Life Cristal Lá no Calçadão, gente No centro aqui da cidade Em Frutal, Minas Gerais Mostrar para vocês aqui Eu queria bastante isso aqui, gente É uma coisa que eu queria bastante mesmo Deixa o like Não esquece de deixar o like no vídeo Ou se inscrever no canal Agora a rodinha Essa faquinha aqui Ela parece besta Mas ela é afiada até A gente dá medo, viu? Essa pinta eles passaram lá ontem A hora que eu estava saindo de lá O negócio A tampa E Não esquece de deixar o like no vídeo Ou se inscrever no canal Que linda Comprei essa boleira aqui, gente Olha o valor dela ali, ó R$79,99 Boleira Bico de Jaca Olha o nome dela aí E ela tem todo esse detalhezinho aqui, ó Sabe quando que eu senti falta, gente? Aí você vai pensar assim Vou até tirar isso aqui Que eu já vou usar isso aqui agora Sabe o dia que eu senti falta? O dia que eu fui cortar o meu bolo de aniversário, gente Aí eu senti falta Aí eu pensei assim Nossa, faltou uma boleira aqui agora, hein? Ia ter deixado mais bonito, né? Aí Fui lá e comprei, peraí Pronto Fui ali tirar o papelzinho do preço, né? Que veio, né? Gente, que linda! Ó E aí tem a tampa aqui dela, ó É de vidro, viu, gente? Que linda! Ó No dia que do meu aniversário Eu pensei assim Nossa, faltou uma boleira aqui agora Uma boleira bonita, né? Pra colocar o bolo em cima Check Aí tá aqui Você vem aqui, ó Check Ai Bom gosto, né, gente? Bom gosto é tudo, meus amigos Nessa vida Bom gosto a gente tem Falta o dinheiro, né, gente? E aí Por falar em bolo Meus queridos O que temos aqui? Um bolo Lá, ó Da padaria Pão da Praça Aqui de Frutal Minas Gerais Olha E ele, gente É um bolo um pouco indiferente, ó Porque é um bolo piscina Ó E é o que a gente vai colocar aqui agora Na nossa boleira Tudo pensado, gente Eu sou muito inteligente Ai Vinte reais custou o bolo, viu, gente? Ó Bolo piscina Aí Ó Só pra vocês verem Um tanto Que a boleira É até maior, né, gente? Gente Chegar com vocês da parte E aí, vamos fechar Olha, vou fazer altos bolos Pra deixar aí Olha, chique bem Eu tô muito chique Vamos partir esse bolo, hein Peguei ali o pratinho Gente, não esquece de deixar o like no vídeo E de se inscrever no canal Eita Pensei que ia derramar que eu leio tudo Ai, ai Não esquece de deixar o like no vídeo Bom, gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas Deixem o like pra mim no vídeo, gente E se inscreve no canal Que eu vou descansar agora, gente Mais uma vez, obrigada pela companhia Pela paciência E pela audiência de vocês Que Deus abençoe a todos, todos, todos vocês, gente Um grande beijo no coração de vocês, gente Fiquem com Deus E até a próxima O dia por aqui já vai amanhecendo agora Tchau, gente Curtam o vídeo Se inscreve no canal Beijão, até depois Tchau, tchau